E aí, galera! Eu sou a Camartinha e sejam todos muito bem-vindos ao canal da Salonline. A Salonline aprontou de novo, gente. Eles ficam sugerindo pra gente temas que fazem a gente sair da caixinha de um jeito que eu não sei explicar. O tema de hoje é uma lição que eu aprendi e quero compartilhar. Gente, eu tenho estrada e eu já aprendi muita coisa que eu queria compartilhar. Por exemplo, eles sugeriram alguns temas. Coisas que eu aprendi com meu filho, coisas que eu aprendi na escola, coisas que eu aprendi no trabalho e tal. Eles sugeriram temas, só que não saía da minha cabeça uma frase que eu ouvi essa semana. Dá pra acreditar nisso? Tipo, eu já vivi uma vida e quando eles fizeram essa proposta só ficou uma coisa na minha cabeça. E eu aprendi quando eu entendi o poder do eu sou. Esse vai ser o tema do meu vídeo. Vou introduzir vocês no assunto de Deus. Tá, mas eu não quero que você fuja desse vídeo porque você não acredita em Deus, caso você que tenha aí agora... Pera aí, só um pouquinho, deixa eu falar. Eu vou falar com Deus, mas eu não tenho religião. Nenhuma. Não sou de nenhuma religião. Eu só acredito nele e é o amor da minha vida. Porém, o que eu também acredito é que as pessoas dão nomes diferentes pras coisas. Então, o que eu chamo de Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar de energia, você pode chamar de... Eu não sei, ciência. Tipo, você acredita em alguma coisa. Então, quando eu falo adeus, você pensa nisso. Pode ser? A gente pode deixar combinado assim? Então tá, beleza. Um amigo me ensinou essa semana sobre o poder do eu sou. Que a gente sempre passa por momentos difíceis. Todo mundo tem momentos difíceis, situação complicada e coisa tensa e... A gente fala as coisas e o universo traz de volta. É... O que a gente manda, a gente recebe. Se você não gosta do que você tá recebendo, comece a prestar atenção no que você tá emitindo. Tava num momento que eu falava tudo, eu sou negativo. Eu sou ruim, eu sou uma merda, eu sou inútil, eu sou uma porcaria, eu sou desprezível. Eu sou terrível. Eram as coisas que eu tava dizendo sobre mim. Um amigo me disse que Deus criou a gente e... A gente é uma criação perfeita e a gente é ele, né? Uma parte dele é o que foi mudado por ele. E quando a gente fala eu sou, a gente tá falando dele. Conseguem entender? O amigo falou, ele falou de um jeito muito melhor. É que quando toca nesses assuntos, eu não sei muito bem como me expressar. E eu não lembro as palavras que ele falou. Mas quando eu dizia, eu sou uma merda, eu tava dizendo que Deus era uma merda. Porque eu e ele somos um. Então, quando ele me disse isso, eu me arrepiei inteira. Eu pedi perdão, porque não, você não é uma merda, Deus ou o universo ou o sim. Se eu não sei o que você acredita, eu vou falar Deus, tá? Não é de jeito nenhum, sabe? Então, por que eu falo de mim assim? Gente, palavra tem força, entende? E eu tava repetindo isso constantemente. E eu tinha ciência de que era ruim, gente. Eu não sou boba, eu tenho um consciente e um subconsciente. Meu subconsciente tava muito entristecido. E por isso essas coisas saíam. O meu consciente sabe que é errado, que eu não devia falar que eu. Claro que a gente sabe. Tô doendo tanto que eu acabava falando, sabe? Então, aprendi a mudar as coisas. E o engraçado é que eu já tinha vivido isso em outro momento da minha vida. Porque eu tava falando muito sobre gratidão. Eu não oro mais. Do jeito convencional. Eu aprendi a orar de um jeito diferente. Eu sempre orava pedindo, pedindo, pedindo pro universo. Pedindo, 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 pedindo. E eu tava esquecendo de agradecer pelas coisas que eu já tinha. Então eu mudei a minha oração naquele momento. E tem alguns anos. E eu nunca mais orei pedindo. Tipo, quando eu vou entrar num avião, eu nunca oro. Deus proteja a minha viagem. Eu nunca peço. Eu falo, Deus, obrigada por ter protegido a viagem. Porque eu já sei que ele cuidou de tudo. Obrigada porque todas as coisas ruins que acontecem, eu posso tirar o ensinamento delas. Mas tem horas que o subconsciente está mais forte do que o consciente. E aí dói. E aí a gente cai. E tá normal. Tá tudo bem. Obrigada por esses momentos em que a gente cai. Porque a gente sempre sabe que dá pra subir de novo. E a orar com a gratidão, coisas incríveis aconteceram na minha vida. Surreais. Coisas loucas. E um período muito curto de tempo. Mas por algum motivo, a cabeça humana sempre esquece de novo. E aí a gente precisa reaprender. 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 E tem apenas alguns dias que meu amigo me falou sobre o poder do eu sou. E eu comecei a falar. Eu sou forte. Eu sou capaz de superar isso. Eu sou incrível. O que eu quero dizer pra vocês. Só pra concluir. É cuidem do eu sou de vocês. Você é forte. Você é incrível. Você pode superar tudo. Você já superou coisas incríveis até agora. Não é fase ruim nenhuma que vai te vencer nesse momento. Tá? Lembra disso. Por favor. E comenta aqui embaixo o que você é. Eu sou. Hoje vai ser eu sou forte pra mim. O que é o eu sou pra você. Deixa aqui embaixo. Tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever no canal da Salon. E passar pra conhecer as minhas redes sociais também. Deixa um like no vídeo. E até o próximo. Tchau. Beijo. Salon line. It's a long line. Tchau, tchau.